Posso confirmar que a proposta combina a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, que é uma marca do presidente Lula e uma marca do ministro Renan Haddad. O ministro Renan Haddad vai fazer a apresentação agora para o presidente Lira, vai apresentar para o presidente Pacheco e deve detalhar o mais rápido possível. Um dos debates que nós queremos fazer com o presidente Lira e com os líderes da base da oposição é exatamente a definição do relator. É importante a definição o mais rápido possível de um relator. Isso é feito formalmente quando chega a proposta no Congresso Nacional, quando o texto chega ao Congresso Nacional. O que nós temos conversado nesse último período é que o relator tem uma capacidade de diálogo em todos os setores da Câmara dos Deputados e do Senado.